O que é o conhecimento? E de amor incondicional, da intuição e do que isso representa na nossa vida, os caminhos que isso pode propiciar. E todos nós temos caixas, que são caixas que correspondem à nossa realidade. As coisas que nós entendemos, as coisas que nós enxergamos no universo, como nós enxergamos, o que são essas coisas e o que elas representam para nós. E sempre que nós estamos numa situação na nossa vida, onde nós somos confrontados com essa realidade, que é uma realidade de impacto, nós recorremos a essas caixas para que elas nos deem um suporte para que nós possamos continuar andando. Então isso, claro, está relacionado com as outras pessoas, com as situações que nós nos deparamos. E muitas vezes nós temos situações kármicas, que são situações que estão ali, presentes na nossa vida, e as pessoas que estão à nossa volta, estão nos mostrando justamente o que nós carregamos dentro de nós. Então existe toda uma possibilidade, todo um estudo, toda uma reflexão para dentro, olhando para o outro, o que ele está dizendo, o que ele está fazendo, e como nós recebemos esses impactos, que são os impactos da vida. Então nós podemos receber, e nós vamos receber isso de diversas formas. Nós podemos receber isso no nosso centro emocional, no nosso centro físico, no nosso centro mental, porque no fim das contas está tudo relacionado, está tudo junto, as coisas que estão acontecendo dentro da máquina, de acordo com as nossas reações. As sinapses, as memórias holográficas, os peptídeos que estão atuando nas células, que estão desencadeando as sensações de medo, de conforto ou desconforto. E cada vez que nós nos deparamos com isso, com essas situações, que são situações de impacto em nossa vida, às vezes a morte de uma pessoa querida, ou alguém que se foi, nós temos a grande oportunidade de nos autoconhecer, de nos auto-observar. Então a auto-observação, ela é esse fator da consciência que está olhando para o agora. Porém, para que isso possa realmente surtir algum efeito no sentido de evolução, evolução espiritual, é preciso, existe uma necessidade preemente de que nós passamos a olhar para isso, para essas coisas, de uma forma mais objetiva, de uma forma de não identificação. Porque tudo que está na nossa vida, fomos nós que colocamos ali. Então, essa auto-observação, que é viver o presente, que é viver o agora, ela tem muito a ver com a aceitação. E aí eu falo muito de aceitação. Porque nós não conseguimos mudar o outro. Claro que seria muito confortável se nós conseguíssemos mudar todo mundo que está na nossa volta. Mas isso seria confortável somente para nós. E nós não vamos conseguir nenhuma evolução espiritual mudando as coisas que aparentemente estão erradas à nossa volta. As pessoas, porque não fazem o que a gente quer, porque não atuam do jeito que a gente quer. E aí nós podemos ver o quê? Nós podemos ver que nem sempre tudo sai do jeitinho que a gente quer. A nossa forma de ser, a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar. Aquilo que nós acreditamos ser a realidade do universo. Então, o convite que eu deixo aqui é que nós passamos ou passemos a ter um olhar mais calmo, mais tranquilo com relação às pessoas que estão à nossa volta. Não é fácil. Com certeza não é. Porque sempre tem alguém pisando, ou pode ter alguém pisando nos nossos calos. E a gente reage. Todos nós reagimos. Porque alguém vai nos apontar o dedo, vai nos mostrar alguma coisa que a gente não gosta. Ou vai agir de uma determinada forma que nós não gostamos. E isso, quando acontece, pode ter certeza que a gente pula. Que a gente avança no pescoço, ou dá uma bela de uma resposta para essa pessoa. Isso acontece comigo? Acontece. Acontece comigo, acontece com qualquer pessoa que nós estejamos vendo aí no mundo. Todos nós estamos sujeitos a um determinado momento, a uma determinada situação, a uma determinada pessoa. E essa pessoa parece que tem o poder de mexer com a gente. Que bom que ela tem esse poder. Que nós podemos observar, que nós podemos sentir e realmente verificar o que está acontecendo dentro de nós. Dentro do nosso interior. O que está pulando? O que está saltando? Onde é que está impactando? E isso, com certeza, está no subconsciente. Quando essa pessoa vem e mexe no nosso subconsciente, ele vem à tona. Então, uma bela de uma lição que nós podemos ou não aproveitar. Se não aproveitarmos, a lição vai continuar lá, vai continuar pendente e vai continuar se repetindo. É aquela história. Parece que nós atraímos esse tipo de pessoa para a nossa vida. E isso pode ser qualquer coisa. Pode ser uma irritação, pode ser um amor, pode ser um aprendizado que nós tenhamos com os nossos filhos, com os nossos pais. Essas coisas estão todas ali pendentes. Mas não são as pessoas que estão pendentes na nossa vida. É aquilo que nós carregamos dentro de nós. Aquelas coisas que nós temos dentro de nós e que precisam ser trabalhadas. Essa é a realidade. Dói? Com certeza dói. Porque a gente não quer esse tipo de coisa. Mas está ali. Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, ela vai continuar ali. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Eu desejo paz, desejo felicidade e muita luz. Muita luz na caminhada de todos nós. Que a nossa energia divina, que Deus presente no nosso coração, possa se manifestar sempre. E possamos entender todas as lições que estão presentes no agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.